Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, acabamos de chegar de um culto maravilhoso que tivemos ali na igreja O Brasil para Cristo, no Sacomã, onde Deus falou poderosamente conosco, onde o Senhor renovou a sua igreja, onde houve salvação, libertação e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. Eu estou passando aqui nesse momento para te dizer que Deus sempre tem um escape, Ele sempre tem uma saída no meio do deserto para dar. Certa vez, o povo está no meio do deserto e o povo tem fome. Sabe o que Deus faz? Deus manda do céu comida. O povo também tem sede. E de uma rocha, de uma pedra, o sengol faz água brotar, porque Deus tem sempre uma saída para dar. Deus sempre tem uma porta de escape para abrir. Ei, Deus tem uma porta de escape para abrir para você no meio desse deserto que você está passando. Vai recebendo porque é de graça. Recebendo porque o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que Ele tem saída para você. Por mais que você está olhando e você não está enxergando, talvez o desespero, a dor, a angústia está trazendo uma cegueira para você. E você não está conseguindo enxergar. Os discípulos, quando estavam no meio do mar, dentro de uma tempestade, eles estavam com tanto medo que quando Jesus veio na quarta vigília da noite, para socorrê-los, o medo era tanto que eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Eles gritaram com medo achando que era um fantasma. Muitas das vezes o medo, o desespero, faz com que a gente enxerga a porta de escape, de saída, mas não identificamos que é a porta. Nesse momento o Senhor está trazendo calma para o teu coração. E Ele vai fazer você enxergar a porta de escape que Ele vai abrir para você. Ele vai fazer com que você venha enxergar. E venha conseguir identificar a porta de escape que Ele já abriu para você. Aleluia! Tem jeito sim, tem jeito. Tem saída sim. Tem solução sim. Tem vitória? Tem. Tem provisão? Tem. Tem providência? Tem. Tem livramento? Tem. Tem transformação? Tem. Tem. Tem restauração? Tem. Tem restituição? Tem. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Porque, como o salmista escreve, ontem, ontem eu fui moço e hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi. Eu nunca vi. O justo me endingar o pão e nem a sua descendência passar fome. O segredo é andar na presença de Deus. É procurar agradar ao Senhor. É andar debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. A mensagem que foi ministrada hoje lá na Igreja do Brasil para Cristo, no Sacomã, foi esta. Se você é fiel a Deus, Deus te abençoará. Se você quiser ser abençoado por Deus, é só você ser fiel a Ele. Porque na medida que você honrar ao Senhor, Deus vai te honrar na terra e no lugar onde você vive, aonde você trabalha, na vizinhança onde você mora. Não vai precisar mudar. Não vai precisar pedir demissão. Oh, glória! Deus vai te abençoar lá, aí, aí mesmo onde você está. Deus vai te abençoar na medida que você honrará a Ele. Ele tem saída. Ele tem escape. Ele tem. Ele tem para te dar. Levante a sua cabeça no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! E saiba que tem jeito, sim! Tem jeito, sim! Amém? Eu não ia entrar ao vivo. Estou muito cansado fisicamente. A minha voz, ela está, sabe, bem cansada. Mas eu não poderia ir dormir com esta palavra queimando no meu coração. eu precisava entrar aqui ao vivo. Eu precisava entrar aqui ao vivo. Então, recebe. Aleluia! Recebe. No nome de Jesus de Nazaré. Calma no teu coração. que esse desespero venha bater em retirada no nome de Jesus agora. Que esse medo venha cair por terra e é agora. E que você venha enxergar a porta de escape que Deus abriu. Amém? Você recebe essa palavra? Entre em concordância e não amém. E você que teve a oportunidade de assistir agora aqui ao vivo nessa madrugada. Compartilhe com aquela amiga, com aquele amigo. Marque eles aqui nos comentários para que eles venham assistir depois. Enviem para eles. Compartilhe nos seus grupos. Porque nesse exato momento existe pessoas que estão precisando ouvir esta palavra da parte do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Fica na paz. Deus abençoe. E tenha uma ótima noite na presença do Senhor. E lembrando, sábado agora estaremos na cidade de Caraguatatuba. Estaremos no congresso de jovens ali. já postamos o cartaz. É só você pegar o endereço tudo certinho e você convidar seus amigos, seus familiares, você convidar a sua família, os seus conhecidos e vir todos adorar o Senhor. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus continuará falando contigo e a sua fé será edificada. E através da sua fé você vai conquistar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Amém? Será agora, no sábado, na cidade de Caraguatatuba. Deus abençoe. Fica na paz.